Sábado 10 e 15 da noite, o papo dele está babado. Eu tô ficando louquinha, gente. Pronto, tá aqui, ó, um bebê na barriga. Com direito a treta. Será que a gente começa a brigar então? Que pergunta é essa, me diz? E muita animação. Chama ela aquela. Sábado 10 e 15 da noite, Sábado com Virgínia. Tchau, tchau.